Se você estiver aí do lado de sua família, ou se não, com todo respeito e carinho, pegue na mão do seu irmão. E vamos louvar juntamente com o ministério de louvor. Aleluia, esse louvor, esse hino. De consagração, amém? Glória a Deus. Vamos louvar e celebrar o nome santo do Senhor. Vamos colocar as nossas aflições diante de Ele nessa noite. As nossas preocupações, vamos entregar ao Senhor nessa noite. Nós estamos diante de um Senhor, de um Deus que é todo poderoso. Aleluia. 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 Meu coração Minha vida eu entrego Nas tuas mãos, meu Senhor Para te exaltar Por todo meu amor Eu te louvarei Louvarei no fogo a tua justiça E cantarei louvoros Por mais fortíssimo Celebrarei a ti, ó Deus No meu viver Cantarei, contarei as suas horas Pois por tuas mãos Foram criadas Até o céu, o mar e todo o céu Que me bebia Toda terra celebra a ti Forte, luz e júmido Tu és o Deus criador Mais uma vez celebrarei Celebrarei a ti, ó Deus No meu viver Cantarei, contarei as suas horas Mas por tuas mãos Foram criadas Terra, céu, o mar e todo o céu Que me bebia Que me bebia Toda terra celebra a ti Um cântico de júbilo Pois tu és O Deus criador, Senhor Pois tu és O Deus criador Cristo és O Deus criador Você pode declarar a honra A honra A honra A glória A força A força E o poder Ao rei Jesus E o louvor Ao rei Jesus Mais uma vez a honra Mais uma vez a honra A honra Mais uma vez a honra Mais uma vez a honra A honra Jesus Jesus Oh Deus Nós nos colocamos dentro da presença Oh Deus Nós estamos chamando a tua atenção, Senhor Para esta igreja, Senhor Nós queremos atrair a tua presença, Deus No meio de nós, ó Pai Grande foi a multidão que te seguiu, Senhor Muitos dentre eles estavam, Senhor Apenas para ver e contemplar os teus milagres Mas nós nessa noite já sabemos que o Senhor é capaz de fazer e operar milagres, Senhor E nós queremos dar honra, glória, louvor e adoração a Ti Porque o Senhor é exaltado neste lugar O Senhor é merecedor de tudo É merecedor de todas as coisas Está sobre todos Está sobre o universo, Deus está neste lugar Aleluia Oh Deus Vamos ouvir a igreja Só pra finalizar mais uma vez as vozes Vamos finalizar esse louvor A igreja adorando e exaltando o nome santo A força e o poder ao rei Jesus Eu louvo ao rei Jesus Meu Senhor Aleluia, glória a Deus Você pode sentir a presença de Deus aí Eu louvo ao rei Jesus Que se levanta Tão certo como a manhã Que se levanta Tão certo como o Deus Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Tão certo como eu te falo e podes me ouvir E é capaz de fazer, Deus, grandes coisas neste lugar, ó Deus Diante de tudo aquilo que nós pensamos e imaginamos O Senhor tem guardado, Deus, coisas que o nosso ouvido não ouviu, ó Deus Aquilo que não subiu o coração do homem, Senhor, aquilo que nós nem imaginamos O Senhor tem para nós, ó Pai Então nessa noite, em nome de Jesus Ó Deus, faz um mover sobre a Tua igreja Faz um mover sobre as vidas que aqui estão nessa noite Em nome de Jesus Aleluia, glória a Deus Feche seus olhos, igreja Sobre o trono de justiça Eternamente haverá um rei E voltará Para governar as nações Em amor Mais uma vez, sobre o trono Sobre o trono de justiça Eternamente haverá um rei Quem voltará Para governar as nações Para governar as nações Em amor Diante da majestade de Jesus Vamos declarar sobre o trono de justiça Eternamente haverá um homem E voltará para governar as nações Em amor, em cruz a leão E que a terra respeita Diante da majestade de Jesus Em cruz a leão E que a terra respeita Diante da majestade de Jesus E que a terra respeita Diante da majestade de Jesus Em cruz a leão Em cruz a leão O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Ele ama a justiça E eu dei em cruz a leão Mais uma vez O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça E eu dei em cruz a leão O descendente de Davi O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça E eu dei em cruz a leão O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça E eu dei em cruz a leão Eu dei em cruz a lá Eu dei em cruz E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Mais uma vez E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Aplauda bem forte o nome santo do Senhor nessa noite Boa noite irmãos Boa noite irmãos Segunda é sempre mais forte né Que a graça e a paz já com todos Amém Que Deus possa abençoar mais e mais A vida dos irmãos em nome de Jesus Deixa eu ficar aqui um pouquinho mais perto os irmãos Sentir um pouco mais desse calor aí Que bom que você está aqui querido Que bom que você veio na casa do Senhor Buscar o Senhor, adorar o Senhor O mundo tem tantos atrativos aí fora para se fazer Mas Decisões que são nossas Nós precisamos tomar E você tomou a decisão certa Que é estar neste lugar Tá bom querido? Eu creio que Deus tem algo a mais para nós nessa noite Não é uma divisão de cultos né Mas o culto é um só E nós vamos estar Ouvindo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite Hoje também é um momento muito especial Eu gosto muito desse momento Que é o momento da ceia do Senhor E Para isso eu queria dividir com você um texto Vou ser bem breve Para a gente não perder muito tempo Que está escrito em Mateus Passagem que você conhece muito Evangelho de Mateus No capítulo de número 12 Depois que você encontrar Mateus capítulo 12 Você procura por favor O versículo de número 40 Que é o que a princípio nós vamos ler Só para a gente Sintonizar aí Mateus capítulo 12 Verso de número 40 Da palavra de Deus Lembrando irmãos Que todos os domingos Às nove horas da manhã Nós temos nossa escola bíblica Tá bom? Todo domingo Nove horas não Perdão, onze horas Hoje devido a reunião De liderança A gente não pode estar Estar com os irmãos Mas todo domingo Às nove horas da manhã A gente tem nossa escola bíblica Tá bom? Você encontrou? Eu vou ler aqui também junto com vocês Está escrito assim nessa tradução aqui Mateus capítulo 12 Verso 40 Diz assim Pois assim como Jonas Passou três dias E três noites No ventre do grande peixe O filho do homem Ficará três dias E três noites No coração Da terra Eu vou ler mais uma vez Eu gostaria que você repetisse Pode ser? Dá aquela despertada Então vai Fala assim comigo Pois assim Como Jonas Passou três dias E três noites No ventre No ventre Do grande peixe O filho do homem Ficará Três dias E três noites No coração da terra Feche os seus olhos Nessa hora também Feche os seus olhos Pai amado Pai querido Nós te louvamos Te damos graças mais uma vez Apresentamos Deus também Claro esse momento Gente do Senhor O nosso pedido Deus incessantemente É que o teu Espírito Santo Possa Deus estar Deus conosco Deus mais e mais E ele possa alimentar E sustentar Deus a tua palavra Deus que vai ser ministrada Deus nessa noite Pai Assim como o Senhor Constantemente Tem nos sustentado Deus com alimento Deus aqui da terra Assim também Deus A tua palavra Possa ser o nosso sustento Pai Santo Nessa noite Deus eu te peço Te louvo e te glorifico Porque assim como está escrito Que nem só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca de Deus Eu te peço Sustenta Deus Com a tua palavra Nessa noite Porque a Bíblia aberta Nós acreditamos Que é a tua boca Falando aos nossos corações Obrigado Pai No nome de Jesus Amém E graças a Deus Querido Eu vou fazer um paralelo Dessas duas histórias Na Bíblia tem muitos paralelos Eu vou fazer uma comparação Assim como o próprio Jesus Ele fez Eu vou tomar liberdade Assim como Jesus De fazer essa comparação A Bíblia nos conta A respeito de um homem Chamado Jonas Um profeta Alguém separado por Deus Alguém que foi escolhido Por Deus com a missão Amém Você já ouviu falar em Jonas? Quantos já ouviu falar em Jonas? As criancinhas também Elas ouvem falar em Jonas Que o peixe engolindo lá O homem Depois jogando na praia Praia irmãos Naquela região não tem praia Mas enfim Vamos pela inocência Inocência Jogou lá na praia E tal E aquela coisa toda E Então Mas Ou seja Jonas recebeu uma missão Uma missão de Deus De pregar o Evangelho Depois de grande Depois de ter recebido o chamado Então Jonas irmãos Ele Nessa difícil missão Ele foi por um lugar Muitas pessoas Elas comentam assim Jonas Ah Jonas Ele se acovardou Irmãos Nínive era um lugar terrível Profetas já haviam morrido lá Né E Nínive Não estava acostumado A receber Assim as coisas De bom grado Nínive As pessoas eram violentas A violência tomava conta De Nínive E eles não pensavam Duas vezes antes de matar alguém Pesou no coração de Jonas O mesmo peso Por exemplo Que teve no coração de Elias Quando Jezabel disse Ah vou cortar seu pescoço Ele desapareceu Também pesou no coração de Jonas Elias sabia muito bem Quem era Jezabel Para ele não era novidade Ela matar profetas Nínive também Na mesma questão Na mesma condição Jonas sabia perfeitamente O que era Nínive Então irmãos Quando Jonas recebeu Esse chamado Ele se levantou E ele até foi Mas ele foi Para o outro lado Ele foi Para um lugar Chamado Tarsis Lembra de Tarsis Quando você fala De Paulo de Tarsis Saulo de Tarsis Para esse lugar É para essa terra Que ele resolveu ir Para a programação De Jonas E nisso irmãos Aconteceu um temporal Temporal Aquele Nós chamamos De aprovação Mas é uma coisa Interessante Não vou entrar Diretamente nesse assunto E fica aí Uma curiosidade Que muitas vezes A pessoa pensa assim Que o temporal É coisa do inimigo Ah o inimigo Está formando um temporal Aqui Na minha vida É um temporal Vem o temporal Pois é Esse temporal Quem criou Foi Deus Para um propósito Deus usa o que Ele quiser Ali Ele usou a natureza Para chamar a atenção De Jonas Quando Jonas For jogado na água Entra nisso Que Jesus comentou Entra nisso Que Jesus comentou Veio um peixe Deus já preparou Claro Deus não ia Deixar Jonas Morrer afogado Principalmente Porque ele tinha Um propósito nisso Veio um peixe Engoliu Jonas Engoliu Jonas Nenhum dos seus ossos Também não foram quebrados Claro Ele ia pegar o evangelho Tudo destruído Nenhum dos seus ossos Foram quebrados O organismo Todo ali Daquele peixe Não digeriu Jonas Não destruiu Nada de Jonas Aquele produto De ácido Que tem por dentro Não destruiu Jonas Não foi afetado em nada Foi um peixe Preparado por Deus E depois Foi com o propósito De o peixe Levou E caminhou Depois de Jonas Realmente se arrepender Ele entendeu Realmente o propósito Se arrependeu Lá no vento do peixe Então Deus ouviu A oração de Jonas E Deus Mandou que o peixe Deixasse Jonas Ficou três dias Nesse momento De provação E Deus mandou o peixe Olha, leva Jonas Lá na cidade Lá que eu mandei Já era para ele ter ido E ele vai pregar a palavra Assim foi querido Lá Deus mostrou Grande coisa para Jonas Lá Deus mostrou graça E Deus mostrou misericórdia Para Jonas Eu vou vir aqui Para a vida de Jesus Cristo Irmãos, Jesus Filho de Deus Nós todos Nós nunca nascemos Filhos de Deus Irmãos Nós passamos A ser filhos de Deus Nós não nascemos Filhos de Deus Nós recebemos Um espírito de adoção Como diz a carta aos romanos Ou seja Nós fomos adotados Através do Espírito Santo Por uma entrega Que fazemos para Jesus Jesus sempre foi filho de Deus E isso é inquestionável Veio diretamente do céu Para a terra Com propósito Então irmãos Ele teve um chamado De Jesus Ele foi bem claro Que veio Para salvar Ele veio Te salvar Ele veio para salvar Nossas vidas Do peso Da condenação Para isso Jesus veio Esse era o propósito Então irmãos Ali quando Jesus Se batizou Deus deixou bem claro Esse é o meu filho amado Em quem tenho prazer Deixou bem claro Para que todas as pessoas Pudessem ouvir Não tivesse dúvida nenhuma Com relação a isso Jesus sabia muito bem O que esperava ir lá na frente Sabia muito bem Perfeitamente E ele também Não era novidade para ele Porque ele constantemente Falava aos discípulos Olha O filho do homem Vai ser entregue Nas mãos dos pecadores Eles vão crucificar O filho do homem Mais ao terceiro dia Ele vai ressuscitar Os discípulos não entendiam Mas esse peso Estava sobre o coração De Jesus Estava sobre o peso Sim, um peso Estava sobre o coração De Jesus Depois eu te explico Sobre esse peso Então Jesus ficou Passou por um processo De tentação No deserto Depois o Espírito Santo Trouxe ele Para que ele fizesse a obra Trouxe de volta O mesmo Espírito Que levou ele Em Mateus Você não vai encontrar Você vai encontrar O Espírito Santo Levando ele Em Lucas Você vai encontrar O Espírito Santo Trazendo ele de volta E ele começa a pregar Ali nas sinagogas Mas então irmãos Jesus sabia também Dessa difícil missão Missão difícil Que as pessoas Também matavam As pessoas Os religiosos Matavam por muitos motivos Por inveja Matavam assim Porque Jesus Estava se tornando popular Mas eles matavam mesmo Certa vez Pegaram Jesus Porque estava falando Da palavra Do Evangelho do Reino Levaram Jesus Até um lugar Assim Um espenhadeiro Um penhasco Com pedras Para atirar em Jesus Ele Saiu do meio De todos lá E foi Pregar em outro lugar Não era o tempo dele Mas eles poderiam Matar muito bem Jesus Se Deus deixasse Então irmãos Jesus sabia Dessa missão difícil Como Jonas Também sabia Dessa missão difícil Jesus Ele sentiu muito bem Na pele Irmãos E aí eu digo Para você O fato do peso Que estava sobre o coração De Jesus Quando no Getsemane Irmãos Jesus Ele estava ali Irmãos Lamentando Ele dizendo Deus Se for possível Faça de mim Esse cara Ele disse O que ele estava fazendo Ele estava sentindo O peso de uma dor A ponto de suar Gotas de sangue Irmãos É a aflição Da aflição Multiplica por aflição Ou seja Ele sabia o peso Que estava sobre ele O pecado nosso Estava sobre Jesus Cristo Iria estar sobre Jesus Cristo Irmãos Mas os nossos pecados Não são pecadinhos São muitos pecados Fala assim Muitos pecados São os nossos Sabe porquê irmãos? Porque nós já pecamos Hoje estamos pecando E amanhã por diante Vamos continuar pecando Irmãos E tudo isso Estava sobre Jesus De toda a humanidade Você consegue ter ideia Do que é isso? E é muito pesado Irmãos Quando a gente fala assim Pecado É tão pesado assim É muito pesado Porque assim irmãos A Bíblia diz No livro de Salmos Se nós juntarmos O dinheiro do mundo inteiro Não é capaz de pagar Um pecado só Fazer ele desaparecer Você imaginou irmãos O peso que tem o pecado? Dinheiro do mundo inteiro Você pode ir em Dubai Pode dizer que os Os petróleos lá Aquelas Não vai Vai comprar pecado Não vai fazer nada Irmãos Não vai conseguir Empurrar um pecado Sequer para frente Para mais um dia Não vai Mas somente o sangue De Jesus faria isso Irmãos Jesus foi crucificado No madeiro Como propósito Lá ele deixou bem claro A respeito da sua missão É interessante que Jonas Também irmãos Quando Jonas Ele pregou o evangelho E a pregação de Jonas Era essa Deus vai destruir Nínive A pregação de Jonas Difícil pregar assim Não Deus vai destruir Essa cidade Deus vai destruir Não estou falando pela cidade Deus vai destruir Essa cidade Deus vai destruir Essa cidade Que é o pecado E depois que ele pregou Fez a parte dele O que ele fez Ele foi no lugar alto Para ver o que Deus destruiu a cidade O que que Jesus fez Depois de Executar a sua missão Irmãos Deus colocou Jesus colocou a cruz Sobre os seus ombros E ele subiu Ao lugar alto Onde toda a cidade Também podia ser vista Por todas as pessoas Exatamente lá Lá por exemplo Irmãos Jesus poderia muito bem Descer da cruz Como foi dito Desce da cruz E mostra Quem você é Desce da cruz Jesus poderia muito bem Descer Jonas irmãos Estava esperando Simplesmente a destruição Mas Jonas sabia O que tinha no coração De Deus Sabia perfeitamente Quando Deus disse Para Jonas Deus ensinou Através de uma boboreira Ensinou a missão Para Jonas E disse Jonas sei que tem Jonas Dó de uma boboreira Jonas que nem você É dono disso Jonas Agora da grande cidade De Nínive Eu estou vendo Que você não tem Misericórdia desse povo Jonas Ou seja Quando Jesus subiu Na cruz do calvário Quando disse Está tudo consumado Irmãos Uma graça Também foi derramada Sobre as nossas vidas O perdão Foi liberado Sobre as nossas vidas Aquilo que era maldição Irmãos Se tornou Em bênção Sobre cada um De nós Aquilo que nós Fizemos errado No mundo lá fora Se tornou aprendizado Para hoje Nós ensinarmos Outras pessoas Se nós odiávamos Lá irmãos Hoje nós aprendemos A ter companheirismo Amém irmãos Se nós Se nós Fomos pisados Massacrados No mundo lá fora Hoje nós aprendemos Nós entendemos Perfeitamente Que não é assim Que funciona As pessoas Precisam de amor As pessoas Precisam de carinho Precisa de atenção Elas precisam De uma mão estendida Amém irmãos Quantos aqui Já caíram Algum dia E Mesmo se sentindo nada Encontrou a mão estendida Quantos aqui já caíram Seja qual a hora For da vida Eu acredito Que todos nós Eu também Aconteceu muitas E muitas vezes Comigo A pessoa tomar A própria dor E eu dizer assim Mas Eu nem tenho assim Tanta intimidade Tanta liberdade Mesmo assim Irmãos De Jesus Foi a mesma forma Da mesma maneira Jesus irmãos O Paulo Ele faz até Uma comparação Ele disse assim Puxa Se por um justo Tudo bem Se faria isso Mas assim Por pecadores Por pessoas Até mesmo Que transgrediram Tanto a lei Isso fomos nós Irmãos Agora imagina irmãos Se Jesus Ele foi capaz De perdoar As nossas transgressões Muito mais nós ainda Irmãos Precisamos Aprender a perdoar Uns aos outros Há uma dificuldade Assim Muito grande Nossa irmãos Que nós normalmente Nós olhamos Aquilo que está Na nossa frente Nós enxergamos E nós avaliamos Aquilo que está Na nossa frente Porque está Na nossa frente É fácil analisar Aquilo que está Na nossa frente Mas para analisar A nós mesmos Irmãos Existe um pouco Mais de trabalho Por quê Porque a gente Olha para o espelho Você sabe qual a diferença Entre o pessoal Que trabalha Trabalha no setor De qualidade O pessoal tem Um olhar crítico Eles já vêm Para encontrar o problema E eles encontram Coisas que a gente Não vê A gente não encontra Porque a gente Não quer encontrar defeito Assim nas nossas vidas Nós podemos errar Com Sabe Aquelas Aquelas aberrações Mas nós não queremos Encontrar defeito em nós E nós dissemos Não Mas eu estava certo Mas a gente não quer Encontrar defeito em nós Mas nós temos Muitos e muitos Defeitos Nós temos Muitos e muitos Pecados Todos nós temos Irmãos Diante de Deus Não há melhor Não há pior Diante de Deus Todos pecaram E destituídos E estando da glória Do Senhor Todos nós Precisamos de Deus Todos nós Precisamos de Jesus Todos nós Precisamos dessa graça Que Ele derramou Do sangue Que foi derramado Na cruz do Calvário Todos nós Precisamos Irmãos De tudo isso Sabe A diferença é que Quando nós olhamos Para nós mesmos Eu falo sempre assim Quem escreve Muito Fala Entende o que eu estou falando Quando você escreve Um texto Por exemplo Nem tente corrigir Seu texto Porque ralhamente Você vai encontrar Teu erro Ralhamente você vai encontrar Por que você vai encontrar Teu erro Porque você sabe O que está escrito E outra coisa Você não quer encontrar erro Você está só olhando Ali e tal Normalmente quando você Escreve um texto longo Você pede para outro Alguém corrigir É por isso que Nas editoras Existe um sujeito Que só faz isso Ele corrige textos Enfim Porque não foi ele Que escreveu Ele não sabe O que está escrito Para ele é uma descoberta Ele vai descobrir O que está escrito Através daquele texto Então ele vai pegar E um facinho Para ele é novidade Ou seja Nós da mesma forma Nós conhecemos Nós conhecemos muito bem A nossa vida O nosso histórico Nós não queremos Encontrar coisas erradas Na nossa vida De maneira nenhuma É como o nosso filho Quando ele faz Apronta alguma coisa Ele é sempre santo Nossos filhos Tem aurela Tem asinha Eles são sempre santos Podem Prontar o que for Mas eles são sempre santos Para nós sim A gente não quer Encontrar erro neles Quer encontrar defeito Problemas neles Não Mas o do vizinho Ô molecada triste Ô garotada terrível Do vizinho Ah meu filho Não Mas o teu Você sabe o que o teu fez? É assim A gente olha para nós E para as nossas coisas Não Nós estamos sempre certos É por isso que na ceia Nesse momento principalmente Deus e a palavra Eles nos quebram todinho Paulo diz assim Que nós precisamos olhar Para dentro de nós mesmos O problema está conosco Irmãos Está dentro de nós O problema do mundo Irmãos O problema não são as pessoas Que simplesmente regem O problema não é nosso também O defeito e a culpa Irmão Está em nós também Estávamos ligados lá em Adão Irmãos E algumas pessoas Podem até comentar Mas eu não comi nada E por isso Não comi fruto algum Por isso o mundo está como está Sim Adão Eu vi ele pecar uma vez Só na Bíblia Eu não vi mais Adão Pecar na Bíblia Nós pecamos milhões E milhões de vezes Se a gente estivesse lá Mas a gente não comeria Nenhum fruto A gente comeria o pé Da árvore todinho Irmãos Tantava comia Tenho certeza disso Irmãos E de Adão Você só vê um fruto Sendo comido Simplesmente não se fala Mais nisso É como a pessoa Quando pega para olhar Para a vida de Davi Ai Davi pecou a Dútero Me conta o teu pecado Me conta o pecado de Davi Você consegue encontrar Na Bíblia Não, mas essa é a marca Registrada dele O Dútero E batou O farido da mulher É a marca de Davi Mas um homem segundo o coração De Deus Assim também Deus Deus dá essa graça Para cada um de nós Nós somos falhos Nós somos pó Somos barro E somos cinza Mas ainda sendo pó Sendo barro Sendo cinza Deus ele acha graça em nós Quando você põe teu joelho No chão Irmãos Deus ele conecta Terra e céu E Deus inclina os ouvidos dele Para ouvir o nosso louvor Para ouvir a nossa oração A nossa adoração Mas nós precisamos ter comunhão Uns com os outros Comunhão irmãos É um negócio assim Tão difícil De falar a respeito de comunhão E Deus ele Deus ele nunca pede coisa fácil Para nós né Ele fala a respeito de comunhão Ele nunca pede nada fácil Para nós Porém Ele sempre nos ajuda Em tudo aquilo que ele pede Para nós Ele sempre nos fortalece Ele deixou esse livro Maravilhoso aqui ó Que nos ensina realmente O que é realmente comunhão É algo muito muito difícil O lugar mais difícil Para nós termos comunhão É dentro da nossa casa O lugar onde nós mais convivemos Com as mesmas pessoas Que são diferentes de nós Mesmo morando debaixo De um teto Trabalho pode até ser A gente se vê de vez em quando Assim também Não tem ligação tão direta Assim também É coisa profissional Virou as costas Pronto Não tem aquela intimidade Aquele laço Aquele elo A gente sente um pouco A dor do outro Mas é coisa rápida Dentro da nossa casa Quanto mais tempo Irmãos Nós convivemos Com pessoas Mais difíceis Nós entendemos Que é complicada Essa questão de comunhão Uma das épocas Que mais aconteceu Irmãos Divórcio No trabalho Foi uma meia dúzia Ou mais É a época Que mais aconteceu Divórcio Você sabe quando foi Sabe me dizer Sabe porquê Que foi na pandemia Irmãos Porque estava lá O marido A mulher e a criançada Todo mundo lá Tudo junto E foi aquilo Aí eles entenderam Quem era quem Sabe Aquela divisão De território Tudo territorial Quem manda mais Quem manda menos Aquela coisa toda E todo mundo Querendo mandar E teve coisa Que não deu muito certo E acabou dispersando Indo para cada lado Ou seja A gente percebeu Em época de pandemia O quanto é difícil Conviver junto E parece tão fácil Irmãos E quando a gente casa Irmãos Ontem eu fiz um casamento Quando a gente casa Irmãos É na alegria É na dor É na saúde É na doença É no emprego É no trabalho Na riqueza Na pobreza E tal E cada passo Que a gente dá Depois que a gente sauda A gente esquece E aí depois As coisas vêm Quando a tempestade Vem Tudo se transtorna Tudo se transtorna Aquela tempestade Mas eu falei Para você Falei Você está buscando Razão Entendi Quando a gente Busca razão O amor Irmãos Vai pela janela No amor Não tem razão Irmãos Amor Cria asa Quando a gente fala Irmãos Em comunhão Irmãos Se o problema For o fato De outro achar Que tem razão Que diferença Vai fazer Alguém falar Tenho ou tenho razão Ou eu tenho razão Se for para a gente Viver junto Amém irmãos Amém Faz bem para você Entender que você tem razão Faz muito bem Ótimo Você tem razão É que simples Irmãos Mas quem disse Que o ego Deixa falar isso Irmãos É uma luta E o maior inimigo Que nós temos Somos nós mesmos Irmãos Não é Deus Não é o diabo Porque esse Foi vencido Na cruz do cavalo Por Jesus E ele nos deu Autoridade sobre ele Mas Deus não deu Autoridade sobre nós Esse nós Precisamos vencer Dia após dia Eu preciso Colocar o pão Lá onde ele está Lá o lugar dele E deixar a nova criatura Ela realmente Renascer em nós Para que nós Tenhamos esse acesso A Deus Conseguimos sempre Nem sempre Nem sempre conseguimos Quando não conseguimos Irmãos Aí vem o perdão E a graça de Deus Que nós precisamos buscar E não deixar isso Prorrogar Irmãos Não deixa prorrogar O ódio não Irmãos Não vou dizer para você Que a ira Não pode bater na porta Do teu coração Rai pastor ira É Ira Não é a banda ira não Viu É ira Ira de ira Mesmo Se irar Ira irmãos Não deixa a ira Tomar conta não Não é pecado Você ficar nervoso Algum dia Ai fiquei nervosão Sim irmãos De vez em quando A gente fica nervosa mesmo De vez em quando Dá vontade De virar a cadeira De virar a coisa mais leve Que a gente vira a cadeira De vez em quando Dá vontade Você fica assim Né Mas a ira irmãos É uma linha estreita Para o pecado A Bíblia diz Irais E não pequeis Porque quando vem a ira irmãos A pessoa já está Nem quase que descontrolada E aí para ela fazer algo errado É um passo O próprio Deus Se ira irmãos Você sabia disso? Nossa escola bíblica A Bíblia diz que a ira de Deus Ela dura um só momento Mas Deus ele não peca Porque ele se irou simplesmente Jesus se irou Ele ficou muito bravo Quando ele viu o comércio No templo Saiu virando a mesa Descendo o chicote do povo lá Falando isso aqui não é quase casa de comércio Não Vocês estão pensando o que? Isso aqui é casa de Deus Ele ficou bravo Ficou nervoso Jesus pecou? Não A questão E a Bíblia até ensina a nós Em momentos que estamos assim Meio Fora E ira até mesmo Esse sentimento Nervoso Nervosão Assim às vezes A Bíblia pede para que a gente Nem corrija nossos filhos Nesses momentos Para não extravasar Para não ser aquela Sabe aquela coisa justa Sabe? Mas espera passar Baixa a poeira Conversa lá Vai tenta negociar Ou seja Mas nesses momentos As coisas elas acontecem errado Você vê aquelas pessoas Eu sou do Mátem Eu sou do Paraná Minha mãe falava assim Ah me deu uns 5 minutos E eu não sei o que tem nesse tal de 5 minutos Aí faz alguma coisa errada 5 minutos por quê? A pessoa ficou nervosa naquele tempo Aí depois passou E ela falava 5 minutos Eu não entendi esse tal de 5 minutos Mas depois eu entendi É na hora que a pessoa fica assim Nervosa mesmo E aí acaba fazendo Sabe uns 5 minutos E nos 5 minutos acontece Muita coisa errada aí fora E a pessoa ela faz Depois ela diz assim Ah eu não sabia o que eu estava fazendo E o povo condenando Ah não sabia agora Porque estava preso Ah mas lá Nós já tivemos 5 minutos 10 minutos 20 minutos A questão É que nós não deixamos a ira Tomar conta do nosso coração E não deixou isso Ser propagado Crescer dentro de cada um de nós Mas nós já ficamos nervosos E nos irritamos Por muitas e muitas vezes Mas que isso não venha machucar Ferir o irmão Que está do nosso lado Irmãos Nós precisamos dividir Com os nossos irmãos A nossa alegria A união A comunhão A mão estendida Os problemas A gente precisa entregar Diante do Senhor Porque Ele está constantemente Com os ouvidos Irmãos Abertos E as mãos estendidas Para nos ajudar Sabe irmãos A ira E as vezes irmãos A ira ela é tão propagada Que parece que Que a ira é algo assim Que fica no topo Da vida humana Ah você não sabe O que eu fiz hoje Alguém falou tal coisa Para mim Ah eu Isso não Isso não é glória Para ninguém Isso não é glória Para ninguém De maneira nenhuma Mas mesmo com o coração Muitas vezes apertado Mesmo com o coração Muitas vezes Ali todo achatado Massacrado Muitas vezes Que a gente aprenda Realmente a amar E estender a mão Para as pessoas Que estão do nosso lado Amém querida Principalmente para os domésticos A fé Estenda a mão querida Abençoe Quando nós abençoamos alguém Nós fazemos bem Para nós mesmos Você quer se sentir bem Ajude alguém Faça uma caridade Abençoe a vida de alguém Ore por alguém Interceda por alguém A segunda-feira Começa a oração Intercessão Oportunidade aí Segunda-feira Sete e meia da noite Você quer se sentir bem Ore por alguém Interceda por alguém Abençoe a vida da pessoa É como se aquilo Estivesse se revertendo Para você Estivesse voltando para você Porque a vida cristã É também um bumerangue Irmãos A pessoa joga Lança Aquilo volta também Uma pastora amiga nossa Ela sempre dizia para nós Quando você estiver passando Ou quando vocês Estiverem passando Por lugares Procura não jogar espinho Pelo caminho Porque pode ser que vocês Tenham que voltar por esse Mesmo caminho E o espinho pode servir Para vocês Então Plante amor Plante amizade Qual o legado Que nós vamos deixar Quando nós partirmos Dessa terra Uhul Graças a Deus Morreu Foi mais um Livre É isso que nós vamos deixar É esse legado Que nós vamos deixar Não Porque as pessoas Vêm chorar Prantear mesmo Mesmo sabendo Que nós vamos ressuscitar Mas que venha chorar mesmo Porque a gente vai fazer falta A gente precisa fazer falta No sentido de A pessoa lamentar De quando ela perder nós Lázaro Sabendo que Jesus Ia ressuscitar Ele chorou Irmãos Lázaro era um homem bom Era uma pessoa decente Sabe E o legado que ele deixou Foi esse Em nome de Jesus Tá bom querido Então Guarda essa palavra No teu coração Em nome de Jesus Cristo Tá bom querido Amar uns aos outros Esse mandamento é tão importante Que ele deixou ali E ele colocou como paralelos Amar a Deus sobre todas as coisas Né E ele Ó E O próximo como a ti mesmo Será que é importante? Ele deixou ali ó Lado a lado Não adianta só amar o meu próximo Mas também Só amar a Deus também Não vai resolver muita coisa A Deus e o próximo Como a mim mesmo Aquilo que eu quero pra mim Eu preciso desejar Pro meu próximo Pros meus irmãos Aquilo que eu quero pra mim Eu quero ser abençoado É por isso que nós oramos Nós abençoamos A vida das pessoas Porque nós cremos que isso também Deus tem pras nossas vidas Amém querido? Glória a Deus Eu peço pra que por favor Os obreiros possam vir aqui à frente Nós estaremos também nessa hora Celebrando A ceia do Senhor Em nome de Jesus Sabe irmãos Eu não sei Eu não sei Por quanto tempo Deus vai permitir Que nós estejamos Participando desse momento De ser do Senhor Participando desse momento De culto do Senhor Mas enquanto Ele estiver Permitindo irmãos Participe querido Participe Enquanto Deus estiver Irmãos Permitindo que a gente Esteja na casa do Senhor Venha querido Venha adora o Senhor Permaneça na presença do Senhor Não larga Jesus Por coisas Por homens Por absolutamente nada Jesus Ele não tem culpa Dos nossos problemas Nossos problemas Nós criamos Programamos Projetamos E realizamos Todos eles Jesus não tem culpa disso Ele simplesmente É aquele que nos ajuda Ele é aquele que simplesmente Está com as mãos estendidas Para cada um de nós Tá bom querido? Santa Cruz Me levam de volta Pra Deus Sua morte Só afina As trevas Ele já vencei Seu amor me conquistou Sou eterno Defeitor O véu se rasgou Sua luz sempre brilhou Tua glória me cobriu Mais que vencedor eu sou Mais que vencedor eu sou Sei que na sala de trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo eu vi o caminhão Sei que na sala de trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo eu vi o caminhão Teu sangue Tua cruz Me levam de volta Seu amor me conquistou Seu amor me conquistou Sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo F.I.M. Sua voz agora. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo F.I.M. Mais uma vez. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo F.I.M. Mais uma vez. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo F.I.M. Aleluia, aplauda bem forte ao nome do santo do Senhor. Maravilhoso.